Fala galera, vamos então começar a semana de olho aqui nos mercados, Bitcoin, SP500, DXY, vou comentar para vocês aqui tudo que eu estou de olho nesse momento, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreva no canal, também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e participe também do grupo Telegram, aliás, novidade de semana, tudo que é importante para o mercado, vou estar alertando vocês ali também do canal de alertas. Então galera, vamos olhar aqui SP500, faltou 4 dias, 5 dias quase aqui para fechar o mês, a gente está no dia 26, então 26, 27, 28, 9, 30 pessoal, estamos 5 dias aqui para fechar e a gente está aqui fechando o mês, poderia fechar o mês aqui abaixo dessa região dos 3.770 pontos, então a gente estaria fazendo esse pivôzinho aqui de baixa no mensal da SP500, o Bitcoin bem similar também, aqui a gente está no gráfico mensal, se a gente fechar o mês abaixo dessa zona aqui dos 19 mil, dos 20 mil dólares, a gente vai estar numa situação complicada para o Bitcoin, então esse mês vai ser importante, fechamento semanal também vai ser extremamente importante, aliás, o Bitcoin fechou o semanal também aqui abaixo da zona que eu comentei para vocês no último vídeo, então a situação é bem complicada aí, olhando também a questão do macro aí, realmente parece que o Fed não vai ter jeito mesmo de continuar esse aperto monetário, só que eles já estão extremamente apertados, o Fed está apertando muito já, pessoal, os efeitos vão ser sentidos aí, na minha opinião, mas ao longo do tempo, demorando pelo menos mais, eu diria mais uns 7, 8 meses que as empresas aí nos Estados Unidos vão começar a sentir os problemas aí pela questão da falta de dinheiro fácil no mercado como eles tinham anteriormente. Como vocês sabem, quanto mais o Banco Central apertar a taxa de juros, aumentar a taxa de juros, mas menos fácil fica de conseguir, as empresas conseguirem investir aí para poder contratar pessoas, enfim, então todos esses indicadores aí de taxa de desemprego, earnings das empresas nos Estados Unidos vão sofrer nos próximos, no caso, nos próximos 6, 7 meses e os Estados Unidos poderiam, sim, então entrar no cenário de recessão, tá galera? Acredito que é bem provável, aqui esse gráfico mostrando aqui, eu vou mostrar para vocês o gráfico da diferença da taxa de 10 anos contra a taxa de 2 anos, se a gente puxar aqui, estou em escala logo aí, deixa eu mostrar um pouquinho, para ajeitar aqui esse gráfico, a gente está aqui numa região, quando a gente baixa de zero aqui, a gente fica em negativo, isso mostra que os Estados Unidos tem uma chance grande de entrar em recessão, todos os cenários aqui, quando a gente baixou de zero, a gente entrou em recessão, aqui em 89, lá também em 2001, então realmente aqui a gente está no cenário bem, aqui também em 2005, depois em 2008 a gente entrou numa recessão, é um cenário bem complicado aqui para os Estados Unidos, então aqui agora pessoal, a gente vai estar numa situação extremamente similar, isso vai levar aí, na verdade, todas as políticas monetárias vão levar pelo menos aí, acho que uns 6, 7 meses aí, para começar a surgir efeitos aí, e quando começar a surgir, provavelmente a gente vai estar no limite já, mas todo esse cenário de recessão pode levar os mercados a caírem bem mais, na verdade, se a gente olhar aqui esse P500, aqui agora nesse gráfico, tudo isso aqui que aconteceu, essa queda toda aqui, que esse P500 já caiu cerca de praticamente 23%, quase 24%, foi devido à questão de o dinheiro, o cash, estar mais interessante aí para as pessoas manterem cash do que comprarem ações, então isso leva aí o cenário da SP500 cair, mas vai chegar o momento que as empresas vão ter dificuldade, os earnings das empresas, os resultados das empresas vão ser piores, isso vai levar a uma situação ainda mais complicada, eu estou prevendo aqui com esse pivô de baixa da SP500, esse cenário aqui, levando a SP500 aqui, a gente então fez essa rejeição dessa zona aqui de Fibonacci, pegamos aqui a região de 0.618, então para mim, eu estou de olho nesse pivô aqui, acho que esse suporte da SP500 não vai segurar, essa é a minha opinião, e a gente levaria então para essa projeção que levaria a SP500 para patamar de 3.000, 3.100, 3.000 pontos aqui, galera, isso aqui na minha opinião pode levar então Bitcoin para casa fácil dos 14.000 dólares, então por isso eu estou botando as ordens de compra lá pesadas nessas zonas 14 até a região dos 11.800, já estou cogitando botar ordens de compra ali nessa zona lá dos 10.000 dólares, então infelizmente o cenário é extremamente complicado, essa é a que a gente tem que entender aqui agora nesse momento, então eu estou interessado a me posicionar principalmente nas altcoins em short, então estou esperando esses pullbacks nas altcoins, que acredito que eles podem acontecer, tem muitas pessoas que estão interessadas em shortar em altcoins, mas eu estou buscando esses shorts, conforme eu falei na live passada quem assistiu na sexta-feira, esperando pullbacks dessas altcoins, uma subida para poder liquidar mais shorts e eu estar entrando novas posições, é a mesma coisa para o Ethereum, o Ethereum a gente busca aquela linha de suporte, que eu comentei na live sexta-feira, não sei se vou dar tempo de passar o gráfico do Ethereum hoje, mas me posicionar em short inclusive no Ethereum, que eu estou extremamente bearish no Ethereum, não só graficamente, mas fundamentalmente, para mim aqui, agora para mim o Ethereum praticamente acabou, então é isso, então galera, cenário catastrófico aqui é basicamente isso, quando eu vou ficar bullish realmente com o Bitcoin, olhando aqui o gráfico do Bitcoin, o que eu estou de olho obviamente, nessa LTB aqui, LTB bem grande aqui, longe aqui, a gente teve dois toques aqui agora, estou de olho nesse terceiro toque, no diário aqui também a gente tem uma LTBzinha, essa LTB aqui agora, amarela em cima, acredito que dá para ver bem aí no vídeo, então tem essa LTB amarela aqui em cima, opa, perdi só um pouquinho que fiz alguma, alguma, cometi algum problema aqui, peraí, vamos lá, vamos dar um CTRL Z aqui, agora sim, tem essa linha amarela aqui em cima, que eu também estou de olho, nesse possível rompimento aqui, se o sentimento estiver, no caso de, concordando aqui na verdade, estiver a favor, no caso do sentimento estiver bom, eu vou estar ficando bullish com o Bitcoin, antes disso aqui acontecer, pessoal, eu vou estar me posicionando em shorts, até essa zona aqui dos 21 mil dólares, eu estou me posicionando em shorts no Bitcoin, mas estou acumulando aos pouquinhos no spot, já avisei para você sobre isso, que estou acumulando Bitcoin no spot, à medida que o preço vai caindo, eu acho que a gente está numa zona interessante para acumular Bitcoin, olhando o longo prazo, e vou fazer isso, porque a gente viu em outros ciclos do Bitcoin, a gente fica numa zona abaixo ali do valor realizado da maioria das pessoas, então a maioria das pessoas estão no prejuízo aqui agora, quem está com, comprou Bitcoin acima dos 21 mil dólares, está todo mundo provavelmente em prejuízo, então, essa é uma zona que eu estou interessado em me expor mais Bitcoin aos pouquinhos que o preço vai caindo, então estou com ordens de compra escalonadas, é isso que eu estou fazendo aqui agora, e buscando shorts para o Bitcoin, então essa é a minha estratégia aqui, shorts no futuro, aliás, pessoal, estou também aqui operando aqui futuros, usando aqui a corretora da PrimeXBT, então se você quiser aqui aproveitar esse bônus, clica aqui abaixo no link comentário fixado, crie sua conta da PrimeXBT, é muito rápido de fazer, você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus aí, se você fizer um depósito legal, você ganha 7% do seu valor de depósito em margem adicional para você operar na corretora, qualquer dificuldade, você pode então falar comigo aqui, eu estou à disposição para ajudar todo mundo aqui, só basicamente mandar uma mensagem aqui para mim no Telegram, que eu ajudo você se você tiver atividade para pegar esse bônus aqui de depósito, tá bom? Então dá uma olhada de dinheiro para mim assim que você vai gostar, com certeza, então estou buscando esses shorts no Bitcoin aqui para as altcoins também, tá galera? Então vamos olhar aqui no detalhe exatamente o que eu estou fazendo, vendo? Só mais um ponto aqui antes de eu entrar nos detalhes aqui do Bitcoin, a DeXY galera, olha só isso aqui, o DeXY está no topo desse canal aqui, basicamente tocando o topo desse canal, é impressionante que eu estava interessado realmente nessa região aqui quando o DeXY tocar e ficar mais interessado, mais bullish com o Bitcoin, tá galera? Mas está me parecendo aqui que o DeXY vai pegar essa projeção de Fibonacci que eu estou de olho aqui agora, tá? Então isso aqui, a gente fez esse pivôzão aqui, histórico na verdade, praticamente aqui durando desde 2014, a gente rompeu essa zona de resistência e o DeXY para mim parece buscar esse primeiro alvo aqui que já está buscando a região dos 116 e segundo alvo aqui pessoal, tá? Poderia o DeXY buscar a região dos 123, que é esse topo, esse topinho retestar esse topo aqui próximo, tá? 120, 123. Então galera, impressionante o dólar realmente está muito forte perante as outras moedas, a gente vê os outros países numa situação econômica bem ruim, Europa, Japão, enfim, eles não conseguem aumentar a taxa de juros tanto quanto os Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está com o mercado de trabalho aquecido, está tudo bem lá, mas como falei para vocês no começo do vídeo, esse cenário vai mudar à medida que as empresas sentirem os problemas com o aumento da taxa de juros, tá bom? Então DeXY aqui, extremamente uma região que eu estaria interessado em ficar bullish com o Bitcoin, mas devido a situação toda do macro, acredito que a gente vai ter um cenário mais bearish prolongado, tá? Então vamos olhar aqui agora o que eu vou fazer em relação ao Bitcoin, galera. Bom, em relação ao Bitcoin aqui, conforme vocês já sabem, eu comentei para vocês sobre essas... vou até puxar um gráfico mais limpo aqui, se eu vou achar um gráfico mais limpo do Bitcoin, vamos lá. Aqui, galera, olha só. Então o Bitcoin aqui, ele não chegou nessa região, nem na região de 50% dessa retração Fibonacci aqui, olha lá, ele foi buscar essa região, rejeitou, então para mim aqui a gente já tem um cenário de Death Cat Bounce, né? Então foi aqui nessa região de Fibonacci, rejeitou, para mim a gente vai fazer um fundo mais baixo aqui dessa região dos 17 mil dólares, tá? É o cenário mais provável e também a gente teve esse pump aqui também do Bitcoin, eu comentei para vocês, né? A gente também fez aqui um cenário de Death Cat Bounce, né? Então o que a gente fez, buscou exatamente, ó, exatamente a região de 68%, né? Então aqui a gente fez o cenário de Death Cat Bounce, já fizemos um fundo mais baixo, né? Então eu estou de olho aqui realmente para fundos abaixo dos 17 mil dólares para o Bitcoin, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui porque também, olhando aqui a liquidez do Bitcoin nesse momento, tá? Então vamos passar aqui para o Highblock, primeira questão aqui, ó, vamos olhar os pools de liquidação da BitMEX, aqui até a região dos 20 mil dólares, temos pools de liquidação da BitMEX aqui para o Shorts, tá? Então eu estou de olho aqui para me posicionar mais pesado em Shorts nessa região e aqui também a região 17 mil e 800, pode ser uma zona interessante para fazer aqui, inclusive eu estou com ordem de compra no spot aqui para o Bitcoin nessa zona 17 mil e 800, tá galera? Sem stop mesmo, compras para poder ir acumulando Bitcoin a longo prazo, tá? Basicamente isso aqui, mas para realmente para o Bitcoin estou interessado em shortar pesado nessas regiões, mas já estou posicionando antecipadamente em Shorts em regiões mais, um pouquinho mais abaixo, tá pessoal? Olhando aqui os hitmaps de liquidação da Binance, a gente pode ver aqui, ó, aqui é o 12 horas, a região que 19 mil e 600 aqui tem bastante liquidez, depois só ali na região dos 20 mil e 700 aqui 12 horas, mas está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 15 mil dólares, tá galera? Isso aqui me preocupa, tem muita gente que está interessada, achando que vai ser um fundo para o Bitcoin e se posicionando em longs aí, né? Isso no caso vai, isso no caso vai fazer aí realmente, pode fazer o Bitcoin, pode fazer o Bitcoin no caso, a corrigir bastante para poder pegar essa liquidez lá abaixo, né? Olhando aqui então 7 dias, que fica um pouquinho mais claro para a gente, ó, a região aqui dos 15 mil e 200 dólares, bastante liquidez, extrema, muita liquidez nessa zona sendo formada, tá? Então aqui no curto prazo a gente tem os 8 mil e 400 e também 17 mil e 200 e a região dos 20 mil e 700 aqui, ó, essas zonas de 16, 19 mil e 700 e 21 mil dólares, tem liquidez aqui para o Bitcoin, eu estou interessado aqui em fazer exatamente isso, então me posicionar meus shorts aqui nessas zonas aqui acima, quanto mais o preço subir, mais eu vou estar shortando o Bitcoin, tá? Eu só vou me desfazer desses shorts caso a gente romper a região lá dos 21 mil e 700, né? É, com o sentimento ali, no caso, melhorando, mas eu vou estar com meus top e provavelmente promocionado ali, né? E gostaria de ver o Bitcoin rompendo aquelas LTBs que eu comentei para vocês aí no começo do vídeo, tá? Olhando aqui também os 1 mês aqui, tá galera? A gente pode ver então que essa zona aqui dos 16 mil para baixo, que tem bastante liquidez formada, também essa zona aqui dos 18 mil dólares, né? Então, e acima aqui, ó, essa zona dos 21 mil dólares que a gente pode ter o preço voltando aqui a subir para liquidar esses shorts antes do preço continuar caindo, tá galera? Infelizmente o cenário está extremamente péssimo para o Bitcoin aí, para os ativos de risco, né? Não tem o que fazer, mas eu estou bullish Bitcoin em longo prazo, acredito que é um ativo impressionante, quem aproveitar essa oportunidade que o Bitcoin vai dar e está dando já nesse momento, acredito que vai fazer excelentes investimentos em longo prazo. Muita gente vai se aposentar aí se fizer compras, boas compras Bitcoin nesses próximos 12 meses aí, tá galera? 6 a 12 meses aí, tá? Então a gente vai ter aí para a semana algumas coisas importantes acontecendo aqui no site da investe.com, botando aqui o calendário econômico, a gente vai ter no dia 27, se não me engano, aqui vai ter o Paulo também falando, que é amanhã, na verdade, né? O Paulo vai falar algumas coisas aqui também, tá? Vai ter também aqui divulgação do, aqui do produto interno americano aqui lá no dia, vai ser no dia 29, né? Então vai ser quinta-feira, pessoal, vai ter divulgação do produto interno americano aqui. Vamos estar acompanhando isso aqui tudo junto, né? A previsão aqui, na verdade, é de queda aqui, tá? Então realmente é o cenário terceiro trimestre praticamente de queda aí pro produto interno americano. Então galera, pra mim é um cenário claro de recessão dos Estados Unidos aí que vai entrar cada vez mais forte, tá? Então basicamente o que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou aí, deixa aqui o like pra apoiar, se inscreve no canal, participe no Telegram, vou deixar aqui como operar na PriceBT e também na Buybit, todas as corretoras elas estão no bônus e quem tiver pegando esses bônus aí, operando as corretoras, eu vou criar esse grupo VIP aí pra você poder ficar mais próximo, porque no Telegram eu não consigo responder as dúvidas de todo mundo, tá? Então eu vou criar esse grupo VIP quem for aí, quem tiver usando aqui pelos links do canal, tá bom? Então vamos lá, a gente se fala em breve aí, qualquer novidade eu volto aqui no YouTube. Um abraço! E aí E aí E aí